Fala pessoal, Ebony Oliveira por aqui e o calor chegou e a gente resolveu trazer aqui para o canal uma receita de um sorvete. É isso aí pessoal, a gente vai fazer um sorvete, ele é bem fácil de fazer e agora nessa época do calor a criançada ama sorvete. Mas antes eu vou pedir para você se inscrever aqui embaixo, assim você não perde nenhum vídeo que a gente traz toda semana aqui no canal. E também é claro, não esquece de deixar um like, assim motiva a gente a trazer mais vídeos novos aqui no canal e também o YouTube entende que os nossos conteúdos são bons e espalhe para mais pessoas. Então chega de falação e bora lá fazer esse sorvete. Então vamos lá fazer o sorvete, eu vou precisar de óleo, o óleo pode ser o sabor que você quiser, tá? Aqui eu tenho leite em pó, leite condensado, palitos para a gente colocar no sorvete, aqui aqueles palitos de sorvete. E eu vou utilizar o creme de leite fresco, tá? Esse creme de leite, ele é aquele creme de leite que tem o teor de gordura 35%, não precisa ser dessa marca, tá? Mas esse creme de leite você vai achar na geladeira do supermercado, não é a caixinha do creme de leite. Eu vou usar esse creme de leite para a gente bater o ponto de chantilly, então por isso que só dá certo bater o ponto de chantilly usando o creme de leite fresco. E aí você pode perguntar se pode usar o creme de leite de caixinha. Poder pode, só que ele não vai bater o ponto de chantilly, então você mistura tudo aí e pode bater na batedeira. Lembrando que meu creme de leite e meu leite condensado tá bem gelado, tá? Principalmente o creme de leite que ele precisa estar bem gelado para a gente bater o ponto de chantilly. E na hora que a gente for bater o ponto de chantilly tem que ficar de olho, porque se passar do ponto ele pode virar manteiga. Então a primeira coisa que eu vou fazer é triturar as minhas bolachas dentro do pacote mesmo e depois eu vou cortar esse pacote aqui no meio, tá? Para a gente colocar o nosso sorvete dentro desse pacotinho mesmo. Então prontinho, já deixei as nossas bolachas aqui prontas e agora a gente vai bater o nosso sorvete. E agora eu vou colocar aqui na minha batedeira o creme de leite fresco. O meu leite condensado e o meu leite em pó. Então agora eu vou levar ele para bater. Como eu disse, fica de olho porque você não pode perder o ponto do chantilly desse creme de leite. Mostrar para vocês o ponto é esse aqui. Quando você puxa o globo da batedeira, ele faz tipo de um biquinho. Você vai perceber que ele também fica bem cremoso, tá? E eu esqueci de falar que eu coloquei uma colherzinha dessa aqui de emulsificante. É opcional, tá? Eu já fiz 100 e ele fica bom também. Como ele fica bem cremoso, eu vou colocar com a colher. Então eu vou despejar ele em um recipiente maior, junto com as bolachas. E aí depois eu transfiro para o saquinho. Eu acho que vai ficar bem mais fácil. E agora eu vou jogar as bolachas aqui dentro e vou misturar. E aí Eu acho que vai ficar bem mais fácil. E agora eu vou levar os nossos sorvetes de óleo para o congelador. E depois eu volto para mostrar para vocês como que ficou esse sorvete de óleo. Eu acho que vai ficar bem mais fácil. E aí, vocês viram como é bem fácil de fazer esse sorvete? Caso você não quiser fazer o sorvete de óleo, você tira o óleo e ao invés do óleo você coloca chocolate, barra de chocolate derretida. Aí vira um sorvete de chocolate. Caso você quiser fazer com morango, você pode usar aquela receita que a gente fez de geleia de morango. Vou deixar no card aqui em cima para depois vocês irem lá ver. Usar essa geleia de morango nessa base desse sorvete. Então eu já vou ficando por aqui. Que agora eu vou tomar o meu sorvete, né? Aqui na minha cidade estava dando muito calor. E ia ser uma ótima opção para a gente se refrescar. Então vejo vocês no próximo vídeo. Um forte abraço e um grande beijo. Até mais. Tchau, tchau!